Música Estamos realizando a recuperação de mais duas nascentes aqui na beira do córrego que nasce dentro da nossa cidade, na Praça das Fontes e hoje vamos fazer a nascente 178 e 179 aqui Então esse trabalho aí, o programa Água Pura, parceria com a Copavel Então se percebe aqui, tem bastante matéria orgânica, pedaço de madeira, lata, retiramos Então vamos primeiro desobstruir ela, limpar tudo e depois vamos fazer o lacramento, onde não vai cair mais sujeiro, não vai entrar inseto, não vai cair folhas e a população vai ter acesso aqui dentro da cidade, uma nascentes protegida e recuperada do nosso departamento eu devo tanto a ti, eu devo tanto a ti, eu devo tanto a ti, tornaste o meu deserto um jate trocar o cano de 100 milímetros por baixo, fazer a captação, fazer a limpeza na sequência vai o cano de 25, aqui tu pode deixar uma saída de 25, não pode sair de 20 e vai para o depósito, se for um caso que tu vai usar em uma casa ou em uma comunidade e na sequência o que não sair por aqui, ele vai subir por excesso por cima, isso que ela está com todos os excessos então é uma, que ela não vencei sem baixo, que ela saia em cima e dentro agora vai toda pedra, um mochilho corre, dá toda ela e dá conta mas levando o meu olhar, olha a minha volta alguém vem me falar de um mundo sem volta com mãos especiais e sinto nos meus passos associação dos jovens associação dos jovens e vem e abre as portas e já lhes tem mais agora sou feliz além do bem e mal porque Deus é quem me diz que o mundo me ideal é você que faz que o mundo me ideal é você que faz que o mundo me ideal é você que faz que o mundo me ideal é você que faz é você que faz que o mundo me ideal Legenda Adriana Zanotto